DJ Mandrake, 100% original Os menor aqui do pole que só fuma no balão Chama essa beira de filha da puta Pra tu ver se ela não tá com tesão Patoque, 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 Patoque Patoque, 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 Patoque Patoque, 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 Patoque Patoque, 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 Patoque Patoque, 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 Patoque Patoque, 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 Patoque Patoque, 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 Patoque Patoque, Patoque, Patoque Joga novinha pro meio do furduço que é de sacanade que nos gosta Ela dá aula na piroca, sem ti cava chota Ela dá aula na piroca, sem ti cava chota Vem piaiona, vem piaiona, vem piaiona, vem piaiona, vem piaiona, vem piaiona DJ Mandrake, 100% original Os menor aqui do pole que só fuma no balão Chama essa beira de filha da puta, pra tu ver se ela não tá com tesão Joga novinha pro meio do furdunço que é de sacanagem que nós gosta Joga novinha pro meio do furdunço que é de sacanagem que nós gosta Ela dá aula na piroca, senta o cavachota Ela dá aula na piroca, senta o cavachota Vem piaiona, vem piaiinha, vem piaiona, vem piaiinha Vem piaiona, vem piaiinha Vem piaiinha, vem piaiinha, vem piaiinha, vem piaiinha